Santa, irrepreensível, não fique triste em você Quem sabe você hoje entrou aqui e está, quem sabe até em pecado Está fazendo coisas que você sabe que está desagradando a Deus Mas você ouviu essa palavra e o diabo está tentando agora jogar uma seta e falar Está vendo? O que você vem fazer aqui? Ele só te acusa Não, Deus está mostrando para você que Ele te ama Deus está mostrando que Ele quer abrir o sobrenatural para você É só você buscar a perfeição, é só você buscar o conserto É só você largar as coisas que tem desagradado a Ele E Ele diz, em poucos dias vou mostrar que sou Deus na tua vida Em poucos dias vou revelar o meu oculto e o escondido para te dar vitória Quem está entendendo, levanta a mão, volta e adora para Deus Deus te compreende, irmão Deus te compreende, irmão Deus sabe da luta que você está passando Deus sabe que muitas das vezes você vai lá Você chega a fazer situações que desagradam a Deus Mas quando você sai, você sai toda arrebentada Você sai toda arrebentada, incrinsecida Tem pessoas que até choram Deus está falando, eu vou te dar força para essa história mudar Eu vou te dar força porque você não vai mais lá Olha o que Deus está falando Você não vai mais lá, viu? Você recebe ligação e vai lá Mas você vai com temor, você vai ali contrariada Mas a Bíblia diz que a luta da carne é terrível, é terrível Mas Deus está falando Hoje eu vou te dar uma unção sobrenatural Você não vai mais lá Vai ser chamada, mas não vai mais lá Sabe por quê? Porque eu te escolhi Eu te unghi Eu te separei para uma grande obra Eu não vou perder você para o adversário Quem está entendendo essa palavra tem glória A Bíblia sagrada diz que ela sai, irmãos Ela poderia sair gritando Ela poderia sair reclamando Ela poderia estar murmurando Mas não, ela sai quietinha Ela sai mais em direção ao profeta Ela vai aonde ele seutava As pessoas perguntam onde você vai Não é dia de fazer festa Não é dia de você ir para a igreja Aonde você vai? Está acontecendo alguma coisa? E a Bíblia diz que ela falou Vai tudo bem Vai tudo bem Sabe o que Deus está falando aqui? Para Para de ficar contando os teus problemas Para quem não pode resolver, irmão Conta os teus problemas para Deus É para Deus Conta os teus problemas Para Deus, para Deus É para Deus É para Deus E ela vai quietinha E quando a Bíblia diz que ela chega lá no profeta Ela chega e fala Olha, olha o que acontece O meu filho morreu E agora eu não te falei que eu não queria Agora minha promessa morreu A Bíblia diz que ele se olha para Jazzy Fala, Jazzy, vai lá Jazzy Pega aqui meu bordão, meu cachado Vai lá, toca lá Que vai ressuscitar A Bíblia diz então que Jazzy vai lá Entra no quarto Pega o cachado E começa a tocar ali no menino E nada acontece Sabe por quê? Porque Jazzy também tipifica, irmãos Um tipo de crente sem compromisso O crente que está na igreja Um crente que vai para cima e vai para baixo Mas não toma decisão Não toma posição Então sabe o que aconteceu? Quando Jazzy chega lá dentro O milagre não acontece Jazzy volta e fala Ele diz Eu? Ele morreu mesmo? Não tem mais jeito? Vamos embora Essa mulher vai bater na gente Mas a Bíblia diz que o homem de Deus falou Não, eu vou lá Porque há uma obra sobre essa família A Bíblia Sagrada diz que ele se volta para casa Entra no quartinho E se depara com o defunto daquela criança A criança estava morta Preste atenção no que Deus está falando O médico falou que não tem mais cura O médico falou que não tem mais jeito Você acha que não vai acontecer mais? Você acha que não vai conseguir vender mais? Você acha que não vai conseguir comprar mais? Você acha que essa porta não vai se abrir? E nunca vai acontecer nada na tua vida? Preste atenção no que Deus está falando agora Ele está entrando para essas portas, irmão Jesus está entrando Ele vai olhar para esse defunto do teu plano Do teu projeto Dessa enfermidade maldita E ele vai fazer um milagre, irmão Essa noite é noite de milagre Essa noite não é uma noite de você sair Como nas outras vezes Não que nas outras vezes não foi bom É que essa noite Deus te chama para um compromisso maior Maior Um compromisso maior Porque ele vai ressuscitar o teu sonho Ele vai ressuscitar o teu projeto Ele vai ressuscitar a tua promessa Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê Manhã não volta e começa a adorar Deus te ama A Bíblia diz que ele deita em cima daquela criança Colocando nariz com nariz Boca com boca Sopra sobre aquela criança E diz a Bíblia sagrada Que aquela criança então começa a respirar Começa a chamar pela mãe Começa a falar Mãe, mãe, o que está acontecendo? A tsunami entra no quarto E vê aquela cena Ah, irmãos Eu quero dizer algo da parte de Deus Coloque de pé, igreja Em nome de Jesus Com permissão dos pastores Pastoras Deus está falando aqui essa noite Ele quer ressuscitar o teu sonho O teu projeto A tua promessa Mas pra isso É preciso posição É preciso posição É preciso tomar decisão Sabe por quê? Porque não aprove a Deus, irmãos Eu apontar ninguém aqui Mas Deus já me mostrou aqui Um por um Que precisa apertar as porcas Porque tá com as porcas Escluxa Tá